Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos novamente ao Arque Primitivo Mais e vamos continuar nossa aventura. Bom, eu já fiz a casa agora, uma casinha simples inicial para a gente está começando o nosso farm e domar as criaturas e hoje a gente vai atrás de um Pitego que eu preciso para poder ir buscar metal, buscar obsidia, cristal. Agora o ruim achar, ali tem um Pitego, só que está cheio de inimigos, ai esse bicho. Sai, sai! Vou usar a bolhadeira, é uma coisa que um amigo meu até me deu a dica, é porque eu nem lembrava da bolhadeira, mano. Nem lembrava de bolhadeira, inclusive obrigado Igor pela dica e a gente vai tentar domar um Piteirinho aqui. Eu queria aquele ali, mas ele está lá no meio do rio, do mar na verdade. Olha essa titanoboa chata do caramba, sai fora! aqui está cheio de Raptor e Spinossauldo, Troodon e tal, complicado. Olha algo aqui. Eu nem tinha percebido que no Primitivo tem muito mais itens para a gente está fazendo, né? Inclusive a fogueira do Primitivo ela tem mais espaço do que a fogueira normal do Ark. Então você assa bem mais carne, faz muito mais coisa. O que é isso? Ai caramba, ali tem um Raptor. Não quero morrer não. Não tem um Piteiro aqui, rapaz. Só quero um para a gente poder se locomover mais rápido. Ali tem um Rex, branco parece. Ali pessoal, olha o Piteiro ali. Ah, uma coisa que eu estou percebendo que está acontecendo com o YouTube é o seguinte, tem gente nova chegando no canal se inscrevendo, mas não está contabilizando para mim. Inclusive, quando eu vou no vídeo de alguém e deixo lá a curtida, demora para ela contabilizar. O YouTube está meio bugado. Se alguém puder me explicar o que está acontecendo eu ficaria agradecido. Na verdade a gente sabe que o YouTube é bugado, né? O sistema dele. É complicado, mas eu queria saber o que está acontecendo, do porquê as pessoas chegarem e não está contabilizando, se inscrevendo. Cara, eu vi o Piteiro aqui, rapaz. Cadê esse Piteiro, mano? Só quero um Piteirinho. Ali, olha. Vai ter que ser esse aqui, só tem ele na região. Estou achando impressionante como não tem muito Piteiro. Olha esse Guanodonte branco, meio branco, cinza. Ali, olha, vai descer pessoal, vai descer. Vai descer. Ah, tem outro lá na frente. Esse aqui é outro. Qual o level dele? Ah, é fraquinho e é laré. Não gostei dele, não. Oh, joguei ele sem querer. Prontuzão aí. Ele tem um. Tem dois agora. E um é rosa, parece. O rex. E o rex. Ai, quando eu botei um rex aqui. Aqui, pessoal. Ai, caraca. Ferrou. Ferrou. Corre. Ah. Que saco, velho. Pegou. Jogar outra nele. Agora eu vou pegar uma coisa. Caiu, pessoal. Só que ele caiu na água, né? Laranja com verde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é pronto. Ainda bem. Outro piteiro aqui, ó. Feinho. Eu gosto dos brancos, vermelhos. Tem um preto também, que aqui é que lá aparece. Mas os mais legais são do evento, né? E a Páscoa tá chegando, então vai ter uns bem... Com cores bem chamativas. Cadê o piteiro? Perdi o piteiro, mano. Morreu? E o tubarão ali. Cadê o piteiro? Ué. Olha esse pega uma taxa aí, pega uma taxa. Que safado, ladrão safado, velho. Ele pegou minha carne. Hum... Que puto, mano. Roubador de carne. Se ele voltar aqui, eu vou matar ele. Eu quero saber do piteiro. Eu acho que ele morreu. Ah não, tá aqui, ó. Doma, meu filho. Senão você vai morrer afogado aí. Vou fazer a cela dele, eu acho. Piteiro. Esse aqui, Raptor. Não, Trike. Caramba, falta... Ai, caraca. Falta chitinho, mano. Ou queratinho. Tem que matar carbonemes. Estartaruguinha. Se bem que aquelas titanobôas também que... Eu acho que dá também, né? Chitinho ou queratinho. Eu matei algumas, mas não dá pra fazer a cela. Não dá pra fazer a cela. Ixi, ai me complica, né, meu amigo? É uma fêmea. O level dela é quanto? Level 11. É, não é tão forte não, mas... Eu tenho que matar carbonemes agora, pessoal. Só que aqui eu não vi nenhuma. Eu vi lá, pra aquela banda de lá, ó. Bom, pessoal. Cheguei aqui. Maior rolê. Morri dois vezes. Um por... Uma por... Tá rápido. Alpha. E outra... Para o Terezinho. Bom, temos dois carbonemes aqui, ó. O problema... Vai ser separar uma da outra. Vou tentar, ó. Travou. E, ó. Não travou. Ixi, caramba. Então, peraí. Ih, tem um Baryonyx ali. Vai ter que ser no topo, então. Cai logo, minha amiga. Cai logo, minha amiga. Caramba. Qual o level dessa carbonemes, mano? Ah, não, 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 não. Dilo. Caiu. Vai acabar minhas flechas de narcótico. Cai. Cai, carbonemes. Ah, agora tu vai cair, mano. Tu vai cair, não quero saber. Não quero saber. Cai. Cai. Beleza. Agora, ó. Aê, cheitinho. Matar esse dilo chato também. Beleza. Agora, a gente tem um cheitinho. Pode fazer a cela do ptero. Eu acho que ele já domou, só não sei se ele morreu, né? Que a gente abandonou ele lá. Aí, a cela dele agora. Nossa pterinho, ó. Nossa ptero, na verdade, é uma fêmea. O primeiro dilo voador da gente aí. Colocar a cela dela. Mandou um trabalho para chegar aqui, morriam em cinco vezes. Sem brincadeira. Aumentar um pouquinho de vida. Aê! Olha o tubarão ali. Megalodon. Ou é a baleia? Deixa eu ver aqui. É o Megalodon. Beleza. Agora vamos. Ih! Ela está pesada. Caramba. Aí sim. Espera aí. Deixa eu jogar alguma coisa aqui. Que eu farme algumas coisas. Enquanto estava. Indo para lá. Pegar o. Cheatinho. Queratinho. Ainda está pesada. Caraca. Espera aí. Madeira. Pedra também. Acho que agora vai pessoal. Não. Ela não pôr não? Deixa eu ver. Ela não pôr ainda. Eu vi que eu estava com o meu modificador de. XP bem alto. Então eu tive que diminuir para. Dificultar um pouco a vida. Agora. Vai demorar. Moderadamente. Para eles o parem. Eu já upei bastante. Porque eu nem me toquei disso. Do mundo. É porque esse eu. Geralmente eu uso no meu. Quando eu estou jogando. Só para lazer mesmo. Então eu coloco. Modificador lá. Coloco não. Mudo o nível de experiência. Só que agora. A gente não consegue voar com ela. Ih caramba. Aí sim. Jogar essa carne foda. É o jeito. Não tem jeito não. Não é essa carne que eu quero. Couro. Carne. 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 Mais couro. Mais carne. Ixi. Joguei o cheatinho fora. Ou o queratinho. Esse aqui é o cheatinho ou o queratinho? Queratinho. Cadê o queratinho? Deixa. Depois eu pego mais. Agora eu acho que vai. Ah não é possível. Ela é muito fraquinha. De peso. Não é possível. Eu perdi todo o meu loot. Que eu farmei. A gente vai ficar sem nada pessoal. Só para voar com ela. Agora vai né minha amiga. Vai nada. Mas ela upou. Então eu vou aumentar o peso dela. Ah. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada cara. Beleza. Eu já vou aumentar. Então eu aumento o meu peso. E eu acho que agora vai. Poxa Piterinha. Você está me decepcionando. Fiquei sem nada. Para poder voar com ela. A gente vai ter que domar um macho forte. Olha. Ficou sem estamina. Que Piterinha chata hein. Que Piterinha chata pessoal. Caraca. Que aquilo ali. Caiu ali. Ah tá. E eu vou ter que upar ela. bastante pra gente poder fazer a viagem ao metal lá e o cristal e obsidian é bom mas agora temos uma ptero e level 18 no nosso palaçado aqui e eu perdi todo meu loot porque ela não carrega nada né bom e aqui é a nossa humilde casinha coloquei duas camas aqui tem a mesa de ferreiro aqui tem os morta morta acho que é se chama assim fazer os narcóticos né aqui tem as forja esses armários do primitivo que acho muito bonito e um baúzinho ali é uma casa funcional e bonita né que nem é mais bonita e funcional bom pessoal então é isso eu vou indo lá um forte abraço muito obrigado por se inscreverem e sejam bem-vindos quem está chegando agora então eu fui até a próxima